Bom dia e bem-vindos a mais um vlog do Paulo! Bem-vindos. É uma casa americana. Aquilo que está a pitar é, possivelmente, o café que estou a enriquecer de ontem que não bebi. Porque ia estragar coisas, não é? Mas, basicamente, estou a começar aqui de manhã. Vou fazer um pequeno almoço antes de ir um bocadinho ao ginásio e depois vou arrancar para Manhattan e vou-vos mostrar cenas. Vou ver cenas e vou-vos mostrar cenas porque eu sou essa pessoa que vê e mostra. Porque agora eu sou youtuber e faço vlogs. Vou-vos mostrar aqui uma cena. Portanto, mesmo à americana, o tamanho deste frigorífico. Vamos falar do tamanho do micro-ondas. Portanto, micro-ondas. Chávena. O tamanho deste fogão. Bom, é a americana. É a grande. E agora vamos cozinhar aqui uns ovinhos. E temos aqui o nosso pequeno almoço de hoje. Uma torrada de pão integral com a manteiga de amendoim. e uma compota qualquer sem açúcar, que ela tinha ali. Sem açucars adicionados. A compota também sem açucar. Três claras e duas gemas. E claro, café. Para quem me conhece sabe que eu sou viciado em café. Estar do outro lado do mundo não pode ser uma desculpa para não treinar. Quanto muito, é uma desculpa para treinar. Porque com a quantidade de merda que eu ando a comer aqui. Portanto, antes de irmos para... Manhattan. Antes de irmos para Manhattan, vamos meter um treininho. E depois banhoca. Hit the road. Bom... Agora... Vamos ao memorial do 9-11. Acho que já tinha dito isso ainda há bocado. Mas eu gosto de me repetir. Depois vou comprar umas sapatilhas. Porque já estou... A Carolina das Lanes anda uma f*** de cabeça. Pessoas... Ah, estás bem. A Carolina das Lanes anda uma f*** de cabeça. Há dois meses na onda do... Waterdo! Porque eu tenho duas Air Force todas escafiadas. Porque eu curto sapatilhas escafiadas. Mas ela está-me sempre a queimar a cabeça. E tenho sapatilhas da Primark. Who cares? Apparently she cares. E então vou-lhe fazer o favor e vou comprar umas sapatilhas. E vou aproveitar e vou comprar umas também para o ginásio. Depois... Depois logo sei. Boa, hmmm... Chamem-me teorista de conspiração. Chamem-me o que vocês quiserem. Eu não acredito no nosso sempre. Eu acho que... Foi mais uma coisa fabricada pelos americanos. Para controlar o povo... Com o medo, como já tinham feito noutras ocasiões. interesses políticos, pá, sei lá. Mas já que estou em Nova Iorque, vim aqui ver o que fizeram em vez do World Trade Center e ver o memorial porque eu tive que há dois anos e há dois anos atrás ainda não estava nada a ver, estava tudo em construções e agora já está, já tem aqui esta torre gigantesca e o memorial que eu estou à procura. E claro, como todas as boas tragédias americanas, alguém tinha que procurar com isto, como é óbvio. Portanto, aqui à volta é toda a gente a fazer dinheiro com isto e há um museu e agora há um memorial que pelo que ouvi ali atrás, posso estar completamente enganado, fizeram duas piscinas onde estavam as antigas torres do World Trade Center. Let's find out! aqui está a minha teoria, né? alguém tinha que lucrar com isto 24 dólares para um adulto entrar e ver o museu do 11 de setembro não sei ligam-me vocês chama-se Oculus e é nada mais nada menos do que um centro comercial basicamente é um passadiço que conecta todos os prédios incluindo aquele novo que substitui o Web Trade Center que tem um nome de agora não me tomo lembrar Spirit of Something ou alguma coisa assim é um centro comercial com lojas caríssimas e que pelos vistos se continuarmos sempre em frente naquela direção conecta ao outro centro comercial capitalismo não sou ninguém para falar atenção mas it's just weird vir aqui a um sítio onde supostamente morreu tanta gente e supostamente foi um grande drama e depois é só uma grande máquina comercial à volta disto tudo I don't know it's just weird estou com fome desde que vim do ginásio ainda não comi nada e como alguém sugeriu aí nos comentários e eu já estava com esta fisgada também porque além de já saber já o Diogo e a Sara me tinham dito e eu quero muito experimentar vamos comer um hambúrguer ao Shake Shack para começar já me tinham dito que todos os Shake Shacks têm fila e isto não é exceção vamos lá vamos ver o que acontece vamos lá e vamos lá vamos lá vamos lá Shack Burger single bacon cheddar fries e strawberry chá 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 Tem um ar extremamente delicioso. Ok, então Shake Shack tem esse teste. Strawberry Shake, um lindo hambúrguer. Bacon Cheddar Fries. E... It's time to taste it. Não sou grande fã de McDonald's e de... Burger King, tenho que admitir, quando estou com ressaca. That's my go-to. Isso não haver, obviamente, McDonald's. Mas sou um grande, grande fã de hambúrgueres. E por isso estava bastante chintado... Chintado? Por isso estava bastante chintado para vir ao Shake Shack provar os hambúrgueres deles. E há um que ainda estou mais chintado, mas é só quando for para Los Angeles. Que é o... In the Night. Isto parece... Um gelado com uma palhinha. Difícil em beber. Um açúcar... Um... Um! Um! Esqui ajo brava a semana. Um! Vamos lá, vamos lá. A melhor maneira de explicar isto é, até se não voltar para a fila, é o que é mais chato. É tão bom. Oh, sempre estava a dar as pernas. Esqueçam o Burger King, McDonald's, hambúrgueres, gramê, todos em Portugal. Uau! 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 Bom, se eu já estava motivado para fazer este vlog, acabei de receber um email do meu sobrinho, que tem 4 anos, a dizer tio, gostei muito de ver em Nova York, gostei muito de ver o teu vlog. Ou seja, a partir de agora, lá está. Motivation. Um grande beijinho para ti, Mateus, e para a Maria, e para a minha irmã. Aproveitar aqui o vlog para vender. Beijos para toda a gente. E acabei de entrar numa Foot Locker, onde havia uma fila gigante à porta e eu disse, para dar uma fila gigante, esta Foot Locker deve ser incrível. Não. É uma Foot Locker normal, igual às outras touras, a única diferença é que aquela fila era para pessoas que iam levantar Yeezys, reservas de Yeezys, das novas que se irão agora, e é até uma fila gigante para levantarem as Yeezys. Deve ser porque, como Kanye West, pode ser que sejam as últimas e valham muito dinheiro. Entretanto, estou aqui, na parte da Adidas, a experimentar, sim Carolina, estou a experimentar sapatilhas novas para mandar as que tenho por fora para lixo, que é para tu ficares feliz. Basicamente, esta parte do vídeo é só para ti. E amanhã, ou seja, hoje, quando vocês estiverem a ver isto, aqui nesta rua vai ser a Macy's Parade. E eu oito cá, vim filmar. Macy's é uma department store gigante, imagina, o El corte inglês em esteroides. Está aqui atrás de mim e todos os anos fazem aquela parade com cenas flutuantes, boias a voar, gigantes que costumamos ver nos filmes e não se fazem em casa e assim. E amanhã vai ser aqui. Agora ali está outra hamburgueria que eu tenho de experimentar, chama-se Five Guys e a cena deles é... os hambúrgueres, tudo o que eles trabalham, as batatas, a carne, etc, é tudo sourced no máximo a 50km de cada location. Ou seja, trabalham só com produtos locais e com... tem que experimentar. Estou a ficar um vlogger profissional pessoal. Bom, ok, vamos então fazer um rundown daquilo que teve a acontecer. Esta parte vai ser dedicada especialmente ao meu personal trainer, ao The Body Shaper. Vou à procura dele numa Facebookagem incrível. Está no Home Displays das Amoreiras. Se estiverem lá por perto e quiserem um PT, é ele, Hugo Proença, The Body Shaper. E também à minha querida e amada melhor amiga, Carolina de Gelantes. Estão-me a passo a explicar porquê. Tanto ele como ela estão-me sempre a f*** a cabeça porque... Ah, não posso dizer f*** porque agora tenho um sobrinho a ver isto. Ok. Tanto ele como ela estão-me sempre a lixar a cabeça por causa dos ténis. Ele por causa dos ténis do ginásio e ela por causa dos meus ténis em geral. É, portanto... Primeira aquisição. Uns Adidas coisa e tal, não sei o quê. Todo XPTO para o ginásio, para correr. Qualidade. Body Shaper, to make you proud. Pronto. Isto foi por meio a concluir. E agora, diretamente para a Carolina de Gelantes. Lá está. São outros Adidas coisas, não sei o quê. A XPTO coisa da cena. E agora, Carolina, também para ti. Lá está. Para ti e para toda a gente do Snapchat. Se não me seguem no Snapchat, sigam-me. Rebel Palvo no Snapchat. Depois vou meter aqui. Aqui, alguns a dizer. Obrigado a quem me ajudou. Por acaso, eu dei lá duas opções a escolher. O 1 ou o 2. O 2 ganhou por um voto. Obrigado a toda a gente que participou e que me ajudou. Mas, depois de experimentar com o suco, vou ter que andar com ele. Comprei. Portanto. Carolina de Gelantes. Eat your heart out. Os brancos vão para o lixo e estes vão tomar posse. Special Edition Air Force Ones. Pronto. Isto foi o rundown das minhas sapatilhas. Ou ténis. Ou... Como quero que vocês chamem. De que parte é que vocês vejam do país. Eu sou do Algarve. Lá dizemos sapatilhas. Em Lisboa é que as cais dizem ténis. E depois lá para cima dizem... Não faço ideia. Digam-me vocês. Deixem-me nos comentários. Isto é uma cena que os atores façam. Deixem-me nos comentários. Digam-me como é que se diz sapatilhas no Norte. E no Alentejo. E tipo ali. Para Portugal entrar. Depois. Continuei. E tenho uma pancada há muito tempo. Quem me segue no Snapchat. Ou no Instagram. Ou até na minha vida pessoal com o amigo meu. Sabe que eu sou viciado em skate. Decidi comprar uma coisa. Bear with me. Tcharam! Aquilo que à partida parece um skate normal. Na verdade. Tcharam! Um skate elétrico. Isto é o Unique. Ego 2. E vai ser o meu companheiro. Aqui na Califórnia. Para me levar de um lado para o outro. No próximo vlog. Vão ter filmagens. Deu a curtir com isto. E ir de um lado para o outro. Pronto pessoal. E foi mais um vlog. Deixem um like. Comentem. Subscrevam no canal. E digam-me como é. Digam coisas. Digam coisas. Que vocês gostassem de ver. Eu a fazer aqui em Nova York. Coisas. Restaurantes para ir comer. Para fazer reviews. Sítios interessantes para ir ver. Deixem nos comments. E eu vou lá. E gravo. E mando-vos aí para Portugal. PEACE!